Olá pessoal, eu sou o Paulo da PH Grande Corretor, estamos aqui em São Paulo, mais precisamente na Vila Vera, na rua José Pires de Andrade, aqui próximo ao Carrefour, ao Burger King, ao McDonald's, ao Plaza Sul, estamos numa região bem nobre, mais abaixo da rua Avenida Tancredo, estamos aqui numa região com as proximidades da Anchieta, sentido litoral, sentido centro de São Paulo, uma região privilegiada, e vamos mostrar pra vocês esse imóvel, vem comigo! Aqui a entrada do imóvel, uma janela bem ampla, aí a porta de acesso à garagem, portão de acesso à garagem, né? Vamos entrar dentro desse imóvel, e vamos estar conhecendo o imóvel maravilhoso, porta de madeira, olha só que sala ampla, ao fundo que você tá vendo aí, é um jardim de inverno, então aqui você pode fazer sua sala de jantar, de estar, o piso dele é um porcelanato, lindo piso, vamos conhecer esse belo imóvel, olha aí, aí é seu jardim de inverno, com clarabóia, luminosidade, é muito boa no imóvel, aí nós temos essa janela, que essa janela dá acesso à área de inverno, olha aí, que belo jardim de inverno, né? Que você pode estar fazendo aí, agora vai dar, vamos à cozinha, antes da cozinha, nós temos um bom lavatório, que fica entre a sala e a cozinha, olha aí, olha que belo lavatório, papel de parede, muito bonito, muito bem decorado, olha aí, que bonitinho, tudo com o maior bom gosto, olha que luminária, muito bonita, caprichosa, né? Bela luminária, vamos à cozinha, aqui nós estamos adentrando a cozinha, piso de porcelanato também, aqui nós temos aqui o interfone que faz contato com a entrada, e aqui você vê, olha que bela bancada, preta, aí você tem esse cooktop, e você tem também esse forno, já embutido, olha, olha os armários, são belos armários, armários de muito boa qualidade, muito bom gosto, esse é o espaço para você estar colocando a sua geladeira, de uma ou duas portas, já está pronto o canto dela, aí, olha só que belos armários, luminosa, luminosidade muito boa, né? Com esses plafons e clóicas, olha só que coisa chique, muito bacana, né? E de boa qualidade, vamos lá ver agora o dispensa, olha que dispensa muito bem feita, para você estar colocando seus mantimentos, colocando o que você achar que é necessário, e devo até ao lado da sua cozinha, aqui. otimizando assim, tempo, né? E espaço também. Aqui, essa porta dá acesso à área da churrasqueira, também com armário, e uma bela bancada preta, olha, piso em porcelanato, vamos lá? Vamos conhecer essa bela área que interliga a cozinha, a área de churrasqueira. Seus convidados podem entrar pela lateral ali do corredor, que dá acesso da garagem até essa área de churrasqueira, sem ter que estar passando por dentro do imóvel. Essa churrasqueira, você tem a opção, assim, de estar levantando e descendo, ela, né? De acordo com a temperatura da churrasqueira, para que você tenha um melhor resultado em seu churrasco. Levantando e abaixando ela. Aí, nós temos esse espaço aqui, antes, a gente tem esse todo, que você pode estar abaixando o teu todo nas duas laterais, que você pode estar abaixando, o outro todo aí, que você pode estar abaixando, né? Para você ter maior privacidade, maior conforto, também. Aí, nós temos essas câmeras de vigilância, olha. Para você ter mais segurança. Temos essa, essa circo elétrica. Aqui é onde eu falei que seus convidados chegam pela garagem, aí eles sobem aqui, pelas escadas, e aí eles já vêm direto a essa área. Sem ter a necessidade de estar passando por dentro do imóvel. Assim, trazendo maior conforto e segurança para os seus convidados também. Aí, mais uma câmera de segurança. E aqui, ó, a saída da fumaça da sua churrasqueira. Olha como é que é grande. Ele vai até lá em cima. Assim, não incomoda seus vizinhos também. E nem você também, com aquela fumaça, que de vez em quando, quando a gente está fazendo churrasco, acaba causando, né? Vamos voltar para dentro do imóvel. Essa escada aqui, ela dá acesso ao piso superior, onde ficam os quartos. Olha o acabamento dessas pedras. Que coisa linda. Muito bonita, né? Olha só que coisa linda. Olha que granito muito bonito. Muito bem acabado. E aqui nós temos as proteções laterais, né? Mais luminosidade. Aqui é onde tem o jardim de inverno, que está mais abaixo. E aí, aqui, acima, é a clara boia. Vamos conhecer o quarto? Esses são três quartos, os três quartos com suíte. Aqui nós estamos chegando no quarto principal. Olha aí, o guarda-roupa, muito bem feito. Já com espelho. Aí, papel de parede. Amplo espaço para você colocar a sua cama de casal entre os suportes de gavetas que já estão instalados. Você tem essas duas luminárias de pêndulo muito bonitas, por sinal. Aí você também tem o ventilador já com luz também. Com controle remoto. Aí você tem a sacadinha que dá acesso que você consegue estar visualizando a rua. Olha aí a sacadinha, que bonitinha. Olha só que coisa bonita. muito bacana mesmo. Olha aí a luminosidade. Aqui você tem aí um painel que você pode estar instalando a sua TV. Já está pronto para fazer a instalação. Bem posicionado a sua frente. Ao seu lado direito ali nós temos a entrada para o banheiro, né? Aí você pode ver como é que é o acabamento é muito bem feito. Muito bonito. Belo imóvel. Olha aqui. Olha o banheiro da suíte. Muito bonito também. Muito bem acabado. com clóica, com clóica, plafão, espelho. A pia na cor branca sobrepor. Com essa torneira em formato de arco. Acabamento também em porcelanato. A bancada branca é muito bonita. Muito bonita essa bancada. Muito bom gosto do assento e o vaso sanitário também. Aí você tem aí o box do banheiro já com o chuveiro instalado. E você também tem a possibilidade de estar abrindo a janela para dois lados. Para frente e para o seu lado. Aí de acordo com o que você ache melhor no momento que estiver tomando o seu banho. Vamos lá conhecer o restante do imóvel. Aqui esse corredor de acesso dá também aos outros dois quartos com o que tem suíte também. Aquela janela é a janela do banheiro de uma da suíte que dá acesso ao jardim de inverno. Aí você tem essa bela luminária também. Vamos lá pessoal vamos conhecer esse outro quarto aqui. Então ao fundo o papel de parede também muito bonito de bom gosto. e aí você já está pronto também para estar colocando a sua cama de solteiro. Olha o guarda-roupa um belo guarda-roupa as portas correm macias como vocês estão vendo muito bacana mesmo. Aí você também tem um ventilador de teto com luminária boa claridade ótimas janelas aí você tem mais um painel aí você tem mais um painel e esse painel você tem a opção de estar colocando a sua TV além da sua TV você também está colocando seu computador notebook para você poder estar fazendo seus trabalhos essa é a segunda olha só que os acabamentos são diferentes do primeiro banheiro muito bonito de boa qualidade bom gosto a pia e o gabinete também de muito bom gosto essa pia de sobrepor é muito bacana mesmo box muito bacana já com toalheiro para você pôr as suas toalhas vocês possam estar visualizando aí vamos para o terceiro quarto com a terceira suíte vamos lá muito bacana também já pronto para você estar colocando uma cama e também com o ventilador de teto e essa bela luminária ah também pessoal também tem essa a cortina também olha só que bacana olha aí o guarda roupa já com espelho olha só aí mais essa bancada também para a pessoa poder estar trabalhando no home office fazer seus trabalhos escolares os filhos no caso fazer trabalho escolares aí você tem mais esse painel para estar colocando aí no caso a tv ter o maior conforto como vocês podem ver esse imóvel ele vai trazer para você e sua família o maior conforto para que vocês realizem seus sonhos dentro dentro desse belo imóvel tenho certeza que vocês serão felizes que é um detalhe que eu estou mostrando para você que é essa 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 bancadinha aí ela é lá na cor creme e ela que combina com o móvel e aí tem essa pia também de sobrepor na cor branca vamos lá tem mais coisa para a gente estar conhecendo vamos conhecer os demais aqui pessoal nós já estamos na garagem olha o tamanho dessa garagem essa garagem é para caber em torno de quatro a cinco carros dependendo do tamanho do automóvel e aqui os seus convidados podem entrar por esse portão aí no máxima segurança já desembarcar dentro do imóvel abre esse portão e tem um portão ainda de fora ainda trazendo assim uma maior segurança para você e seus convidados aí aqui vocês já estão dentro do imóvel a luminosidade dessa garagem uma garagem muito bonita e ali a escada que dá acesso essa escada ela vem lá da sala aí você desce aqui e essa escada aqui ela dá acesso a área de churrasqueira então seus convidados podem desembarcar aqui já dentro da garagem e já entrar por aí e aí tá participando com vocês aquele gostoso e maravilhoso churrasco né pra vocês seus convidados trazendo maior conforto praticidade e maior segurança também aqui nós estamos chegando aqui ó próximo a área de serviço ó no fundo a área de serviço tem um outro banheiro aqui ainda olha o tamanho dessa garagem que bela que bela olha aqui pessoal esse daqui é um banheiro que fica na garagem já com chuveiro instalado pronto pra que se você precisar que seus convidados tomem banho caso você queira tomar um banho aí assim depois que você tomar a sua cervejinha né aí você já pode tomar até um banho aí olha aqui olha que bonitinha essa área de serviço muito boa caprichosa olha os armários pra você colocar os seus produtos de limpeza o produto que você queira ter aí embaixo pra facilitar o seu dia a dia sem ter que tá subindo pra buscar algo aqui você já pode colocar tudo pessoal sua máquina de lavar e já tá tudo preparado pra que você tenha o maior conforto e comodidade nesse belo irmão olha que vista pessoal essa é a garagem que coisa maravilhosa que imóvel bonito né muito boa qualidade esse imóvel e conforto esse imóvel é muito bacana mesmo aí você pode ficar tranquilo aqui se você tem filhos pequenos seu filho pode ficar brincando nessa garagem toda agora nós vamos conhecer mais um quartinho aqui na parte de baixo que você pode tá fazendo seu escritório tá colocando suas coisas aqui que você menos utiliza né aqui pode fazer um quarto também olha só piso em porcelanato olha a vista que você tem olha só então aqui você pode fazer o que você quiser o seu escritório colocar algumas as coisas que você menos utiliza no seu dia a dia aqui nesse local ou então fazer um escritório ou um quarto pra você tá recebendo até mais pessoas né quando vem visitá-los esse imóvel é um belo imóvel olha a vista pessoal essa é a garagem olha o tamanho dessa garagem pessoal é bem grande mesmo essa garagem é bacana hein olha só com esses vidros transparentes porta de correr né ó aqui dá acesso a área da churrasqueira seus convidados vão estar chegando pela garagem caso você queira e aí eles já vão estar adentrando ao imóvel aquela parte superior ali onde fica a churrasqueira onde nós já mostramos pra vocês e assim pessoal esse é o imóvel que foi apresentado pra vocês olha aí eu me chamo Paulo Brand eu sou do PH Brand e eu espero você aqui venha conhecer o seu próximo imóvel um imóvel maravilhoso como eu mostrei fale comigo através do telefone 4343 8263 nos chame pelo whatsapp e eu vou te atender eu vou mostrar esse belo imóvel pra você vem comigo venha conhecer o seu próximo imóvel até mais o seu próximo o seu próximo tchau o seu próximo